Olá pessoal, meu nome é Geisa, sou convidada aqui do Alternativa X para indicar 6 filmes para vocês com o tema LGBT. Roda a vinheta. Primeiro filme é Assunto de Meninas, ele é de 2001. O longa-metragem retrata sobre a história de Pauline Thorne, duas adolescentes apaixonadas e conhecidas como as garotas perdidas, estudantes de um colégio interno e colegas de quarto e amantes na calada da noite. Os acontecimentos são narrados por outra colega, a Mary, mais conhecida como Mouse, que observa de perto a relação de amizade, amor e ódio entre as amigas. O medo do preconceito e não aceitação da família faz com que Thorne se afaste de Paulo. E se recusa ao eterno e tenta ficar todo o curso de reconquistar a amada. Mary fica dividida entre as amigas, fica perdida entre as amigas e presencia a luta constante de ambas, tentando impedir que uma tragédia aconteça. A classificação desse filme é de 18 anos. Você pode encontrar ele no YouTube, tem ele legendado. E o trailer dele também tem no YouTube, vai ficar ali na descrição. Todos os filmes que eu for, todos os filmes que eu vou falar aqui vão estar na descrição, tá? Próximo filme, Meu Nome é Ray, ele foi lançado em 2017. Feito em 2017, lançado nos Estados Unidos em 2016 e aqui em 2017. A gente tem ele na Netflix e o trailer tem aqui também. Ele fala da história de um garoto, né? É uma família tradicional, não é considerada nada tradicional. Ray nasceu mulher, mas se identificou com o gênero, não se identificou com o gênero e se prepara para o tratamento hormonal enquanto ainda é adolescente. Sua mãe Mary tenta encontrar a melhor forma de lidar com a questão. Mas a avó, Dolly, que é homossexual, se recusa a aceitar a resolução e criou um conflito envolvendo o pai e o tio de Ray. Esse filme tem a classificação de 14 anos e ele é muito bom. Realmente fala de uma família nada tradicional. É uma avó que é lésbica, ela tem uma companheira, uma esposa e tem um neto transexual e uma filha e ela consegue entender os homossexuais, porém não consegue entender os transexuais. Então aborda muito essa história dela tentando lidar com isso e ao mesmo tempo não conseguindo e tentando lidar com o mundo. É o mesmo mundo e ao mesmo tempo não. O próximo filme, Flores Raras. Flores Raras tem na Netflix também, a classificação dele é de 14 anos. É um filme brasileiro, meio a meio, meio brasileiro, meio americano e conta uma história real. O filme conta sobre a história de amor entre Elisabeth Bishop e uma poetisa famosa, Ilota Macedo Soares, uma arquiteta que foi responsável inclusive pelo Parque do Flamengo, por volta dos anos de 1950 a 1960 em Catópolis. Eles abertem e lutam contra as diferenças culturais e os problemas com bebida e dificuldade de ser um casaleste em um país conservador. Esse filme, esse filme, esse outro filme que eu vou indicar agora, ele não é baseado em fatos reais, mas ele é um filme muito, muito lindo e acaba sendo... Como posso dizer, uma coisa que muita gente já viveu, ainda mais agora que a galera LGBT está lutando muito e está conseguindo conquistar os seus direitos. Esse aqui é o Amor por Direito, é de 2015, tem na Netflix classificação 12 anos. A policial Lauren esconde de seus colegas sua sexualidade, assim como Stacey, uma jovem mecânica. Após se conhecerem, Lauren e se Lauren ser diagnosticada com câncer terminal, o relacionamento está subindo publicamente e ambas começam uma luta por direitos, como qualquer outro casal. Para que Stacey receba uma pensão pós-morte da esposa. Algo que o governo nega para casar do mesmo sexo. Com isso, ela se torna uma figura de luta dos direitos LGBT. É um filme muito, muito lindo, muito fofo. Fala muito sobre a luta, sobre você não desistir. No começo elas não contavam para ninguém, elas simplesmente diziam parentes, sobrinha, tia, prima. Só que uma hora, quando apertou mesmo que elas ficaram, que elas viram que não iam ter saída, que uma ia ficar sem a outra, elas decidiram assumir isso e assumir todos os riscos. E para poder ter os seus direitos. Eu deixei dois filmes para o final, que são dois filmes muito, muito pesados. E eles são baseados mesmo em histórias reais. Não são nem baseados, eles são praticamente a história se repetindo. Só que de uma forma cenográfica, né? Eu chorei muito assistindo os dois, um mais do que o outro. E vou contar para vocês e eu falo como foi a experiência para mim assistir esses dois filmes. O primeiro filme é Meninos Não Choram, de 1999. Baseado na história de Brandon Tina, um homem transexual nascido em 1972, apresentava-se e vivia como homem. E por isso foi vítima de um crime brutal por dois conhecidos. Brandon começa uma relação amorosa com Lana, mas John e Brian descobrem que ele é um homem transgênero. O que mostra quem eles realmente são através da transfobia que possuem. Esse filme também tem aqui no YouTube. Tem ele dublado, tem ele dejeitado, tem o trailer dele. É muito fácil também de vocês acharem na internet. Só que ele é um filme, classificação de 18 anos, porque ele é um filme muito pesado. Não é questão de cena de sexo, não tem. É questão da cena brutal do assassinato. Como já contei no resuminho, fala sobre um rapaz, um garoto trans, que sempre se identificou. Então, na época, 1972, que foi quando ele nasceu, não era uma coisa tão falada como hoje, em 2018. E ele foi brutalmente assassinado, tem documentário, tem fotos, tem M coisas, eu procurei muito saber disso. E eu me aprofundei muito na história do Brandon, porque eu fico imaginando que ele é uma das poucas pessoas que já passaram por isso. Porque ele teve a sorte de ter a história dele contada, de ter a justiça feita, fizeram a justiça. As pessoas que fizeram o mal para ele, estão pagando por isso. Ele é lembrado, ele é reconhecido. Mas tem tantas pessoas que passam por isso e que não são lembradas, que não são respeitadas, que o crime ficou impune. Então, isso me fez chorar muito, porque como que uma pessoa vive dessa forma, com preconceito, com a... E a transfobia é uma das coisas que mais matam, né? É um dos maiores crimes que tem. As pessoas matam porque não aceitam que uma pessoa é trans. E isso é inaceitável. E no filme ele fala muito disso. No começo todo mundo aceitava, mas quando descobriu realmente, mudou tudo. Tudo, tudo. É como se ele fosse outra pessoa. Como se tivesse conhecido outra pessoa a partir daquele momento. E é um filme bem pesado, porém é um filme muito interessante. É bom para a gente aprender, também para a gente conseguir... Para quem está aprendendo a lidar, né? Eu tenho amigos trans, então para mim foi muito difícil no início para saber como falar, como agir. E hoje também é tranquilo, mas ele é bom para a gente poder entender mais como que funciona e para a gente poder também estar a par da realidade. Porque tem muita coisa que a mídia acaba não mostrando. É bom a gente saber alguns filmes que são ali de histórias reais para poder ter uma base de, olha, está acontecendo esse inciso ou já aconteceu esse inciso no mundo. Próximo filme, também baseado em uma história real, muita gente conhece, que é Orações para Bob. Ele é de 2009. Orações para Bob. Ao descobrir que seu filho Bob é homossexual, Mary passa a submeter seu filho a terapias e ritos religiosos com o propósito de curá-lo. Não suportando a pressão familiar, Bob tira a própria vida, aos 21 anos de idade. Depois do trágico acontecimento, Mary passa a ler o diário do filho falecido, entendendo um pouco mais o que passava em sua mente e interpretando de outra forma os textos bíblicos. Esse filme também tem uma classificação de 18 anos, porque também fala sobre a morte, né, de um ocaso agora de um homossexual. E é uma história verídica. O Bob morreu há 20 anos, 20, 21 anos. Só que o foco da história não é nem o Bob. O foco da história é a mãe dele, como que ela lida com a homossexualidade após a morte do filho. Quando ela precisou perder o filho dela para poder começar a buscar mais conhecimento, buscar entender como que passava, funcionava a mente dele, como que funcionava a Bíblia. E ela acabou expandindo bastante a mente dela e se abrindo. Infelizmente foi muito tarde, ela acabou perdendo o Bob. Porém, ela se abriu e acabou, né, se entregando para aquilo e deixando o preconceito de lado. É muito bom. E esse filme eu choro toda vez. Eu estava falando com as meninas que, quando eu fiz, né, eu fiz o roteiro, tudo, e coloquei o link, e procurando o link dos trailers, eu vi só o link do Oração de para a Bob e eu chorei. Ele é um trailer de dois minutos e eu chorei muito. Porque só de relembrar a história naquele pequeno trailer é muito tocante. Porque é o que eu disse, você saber que aquela história foi real, você saber que aquilo já aconteceu, é muito forte. Eu acho que uma pessoa não sentir nada assistindo um filme desse, ouvindo histórias como essa, é bem complicado. acho que não existe alguém que consiga assistir uma coisa desse e falar, ah, beleza, e sai fora, sabe? Mas, eu espero que vocês gostem dos seis filmes que eu indiquei. E se vocês quiserem mais vídeos, é só comentar aqui, pede aí pro pessoal. Se fizer mais alguma coisa, alguma série, ou outros filmes, que mesmo que não sejam de temagem LGBT, é só comentar, que aí eu volto, tá? Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem com seus amigos, e beijão! Muito bom! Tchau, 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 tchau!